A operação realizada pelo Naturatins aconteceu entre os dias 13 e 17 desse mês O patrulhamento aquático foi intensificado para coibir pesca ilegal em rios e lagos aqui do Tocantins Durante a ação, mais de mil metros de rede de pesca e 80 boias de capturar tartarugas foram apreendidas Apesar do recolhimento dos materiais, nenhum ato foi registrado em flagrante Durante os cinco dias de operação, os fiscais do Naturatins realizaram diversas abordagens a embarcações em vários cursos hídricos aqui do Tocantins Eles conferiam documentos e até entregaram material informativo sobre o período da Piracema e a importância dele Dessa vez foram percorridos os rios do Coco, Araguaia e Preto Lagos foram o do Cazé, Seco do Caboclo e Ferrugem As ações de fiscalização seguem até o dia 28 de fevereiro, no fim da Piracema Segundo o Naturatins, em nenhuma das operações os agentes recolhem menos do que mil metros de rede para pesca ilegal